Vamos assistir agora uma luta de Erika Matos, aí no córner vermelho, representando a cidade de São José dos Campos, do técnico Saldoso Adilson, contra Janaína Santos, de São Vicente, do técnico Adenil Santana. A árbitra é a Rosa. Aí, uma grande árbitra e uma grande lutadora profissional. A de vermelho é a Erika, a de azul é a Janaína. Torneio Paulista Feminino de Boxe do ano de 2013. A árbitra interpretou que foi uma tropeção. A árbitra interpretou que foi uma tropeção. Uma excepcional lutadora de boxe, conquistando vários títulos. A Janaína já caiu duas vezes, mas foi com desequilíbrio mesmo. Mas a Erika está muito bem aí. Essa é a grande final do torneio Paulista de Boxe Feminino do ano de 2013, no Clube Guarani, em São Paulo. Onde o presidente Guarani cedeu espaço aí para a federação fazer esse torneio. Terminou a luta. A Janaína não ia suportar mesmo. A Erika é uma grande lutadora, conquistando vários títulos. E está aí o Adilson, o Luz Adilson, aí no Corneio, a Sueli, dando uma força aí no Corneio para a Erika. A Erika é uma lutadora de seleção, muitas lutas no currículo. Janaína ainda é uma garota, iniciando aí no boxe, mas muito boa aluna. O professor Adilson, o Corpia Nela, a boa lutadora. E vamos lá. O Zivolante aí é uma grande árvore, uma grande lutadora de boxe. Ao centro das duas lutadoras, vai vir o braço da Erika, a vencedora. A Erika Matos é a vencedora, parabéns, a campeã, na verdade. Recebeu o troféu. Juntamente aí com a Janaína, a vice-campeã. A Janaína não está bem. Ela recebeu o troféu aí. Ela não está se sentindo muito bem, sentiu o golpe. Está aí o troféu da campeã e da vice-campeã. Está aí sendo entregue a Erika de campeã. Tirar uma foto expressiva aí, para recordação. E para a Janaína aí, vice-campeã. Ainda não está bem. Valeu, parabéns às duas lutadoras. Chegaram a grande final. Valeu. Obrigado.